Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar fazendo esse lacinho, olha que lindo, uma gracinha esse laço, tá? Vamos estar fazendo hoje aqui, você pode estar aplicando no bico de pato, tá? Na tiara, fica lindo, lindo, tá bom? Vou estar fazendo esse lacinho aqui hoje, vou precisar de fita número 5, vou precisar de 3 pedaços de 18 cm e um pedaço com 38 cm, tá bom? Vou deixar certinho no vídeo, tudo certinho aqui as medidas pra vocês. Vamos precisar também de agulha e linha, scale, tesoura, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai pegar esse pedaço aqui de 38 cm, a gente vai dobrar o meio, tá? Vou dobrar o meio aqui, ó, aí fica essa marca, essa marquinha. Aí, nesse sentido aqui, ó, vocês vão pegar. Olha assim, ó, vira e coloca essa pontinha aqui. Certifica que o meio, ó, o meio fica aqui no meio da fita certinho. Aí, segura. Segura aqui, ó, segura aqui e apenas roda aqui e coloca em cima dessa aqui. Vamos precisar do alfinete para marcarmos aqui, ó, o meio, ó. Tá no meio. Olha, a gente dobra e marca aqui os ladinhos aqui, ó, de cima. Se quiser, pode até tirar o alfinete. Faz esse movimento aqui, ó, o meio aqui certinho. E esse lado aqui, ó, do meio também, vocês fazem assim. Olha, fica desse jeito. Aí, vamos pegar a linha aqui, ó. Olha. E já puxo aqui. E já puxo aqui. Fica assim, vamos reservar. Agora, esses pedaços aqui de 18 centímetros, a gente vai fazer da seguinte forma. Olha, vamos fazer assim, dobrar o meio também. Marca aqui o meio. Olha, e coloca em cima aqui, ó. Um pouquinho passando para cada lado. Para ficar aqui uma pontinha para a costura. Desse jeito, a gente vai pegar a agulha. Assim. Pegar mais um aqui. Da mesma forma. E assim. Junta aqui o lacinho. Mais três voltinhas. E assim. Um nozinho. Aqui para a gente encerrar essa parte. Assim. Agora, esse pedaço aqui, ele é separado, tá? Deixa eu dar um nozinho aqui na linha. Olha, é separado. Faz do mesmo jeito que fez os outros, só que ele sozinho. Eu caminalei. E aí? E aí? Nesse pedacinho aqui, olha, eu vou usar a cola de silicone e o strass. Tá? Vou colar aqui nessa parte. Vocês contam aí oito pedrinhas que vai dar aqui certinho, tá? Aí, eu vou passar a cola de silicone. Olha, dessa forma aqui. E eu vou fazer aqui também. Aí, meninas. Olha, eu voltei aqui. Esperei secar um pouquinho pra gente finalizar. Essa parte aqui, meninas, a gente vai colar em cima dessa aqui, que vai ficar assim, tá? Vou passar aqui a cola de silicone. E essa parte, obviamente, aqui em cima. Só tirar aqui o excesso. Não vai ter. Ah, eu vou hoje. Olha como já fica lindo. Meninas, eu peguei aproximadamente cinco centímetros. Dobro, dobro ao meio, sela aqui as pontinhas. Depois, eu dobro ao meio de novo. Tá bom? E já passo aqui, ó. E já passo aqui, ó. No meio. Olha aqui atrás, eu vou recortar o excesso. E vou selar as pontinhas. Cuidado para não cortar o laço, tá, meninas? Aí, bem seladinho. Olha, fica assim desse jeito, o lacinho. Aí, vocês vão ajeitar aqui. E pegar três. Aqui tem quatro, tá vendo? Vai ficar um pouco exagerado. Então, eu coloquei duas carreirinhas só. Duas carreirinhas. Porque aqui a fita também é bem fininha. Com um pedacinho de estresse. Agora, é só ajeitar o lacinho. Olha, meninas, tá aqui um lindo lacinho. Tá na cor vermelha. E o outro lacinho azulzinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like. Se inscreva no canal, tá? Compartilha o vídeo, se puderem, tá bom? Olha que lindo. Uma graça, né? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.